Mano, não caia no engano Tem posto que nem parece posto Então, mina, não erre Posto, posto é posto BR Tem gasolina, gasolina Tipo a Nema, Joaquina Lubrificante que é lubrificante Pra deixar sua viagem puro funk Sua é o toque e o chuim Pra basta ser lubrificar Ganhar ponto, cola aqui Posto, posto é posto BR Posto BR é posto Petrobras Tchau